Ah, só pra mostrar pra vocês que é ad, mas ainda não é ad, né? Mas é ad, né? Mas vai ser, né? Eu estarei aqui na minha live promovendo, promovendo um belíssimo de um concurso, tá ligado? E junto com quem? Nada mais, nada menos que a mamãe Brahma das ruas pintadas aqui, beleza? Então a Brahma lançou uma campanha aí, né? A Brahma lançou uma campanha? Não sei se foi uma campanha, não sei se foi um projeto. É o Ruas da Torcida, a galera viu, né? Deixa eu botar aqui o... A galera viu que teve, né? A galera viu que me pintaram, me deram uma pintada na rua. Com todas... É claro, né? E, pô, essa aqui é a galera da Pereira Nunes, né? Que é uma rua que simplesmente é, porra, a Brahma, mano. Pra quem não tá ligado, a galera da Pereira Nunes é uma galera que pinta sempre a rua na Copa. Irmão, os caras sempre ganham uns... Porra toda, tá ligado? Sempre que tem concurso, caralho, a 4 eles ganham. E aí, pô, tem aqui o Galva, né? O Galva é o embaixador da parada. E tem aqui, o primeiro lugar ganha uma rua equipada com telão e som. É... Cara, olha isso, cara. Sua rua equipada com telão e som. Sua rua numa lata de Brahma e sua rua num bandeirão no Catar. Cara, simplesmente vão fazer um bandeirão. Vão mandar lá pro Catar, na Copa, com o nome da tua rua, filho. Esqueça tudo. Então tem... É só você pintar a sua rua, obviamente. Tirar uma foto, tá aqui. Preencher um formulário. Tem um formuláriozinho, né? Pra você preencher. E aí você envia a foto e pede pra galera votar, tá ligado? Tá rolando a votação. E aí você simplesmente participa. A Brahma, eu... É muito doido, pô. Eu fiquei mais... Eu fiquei empolgado. Faço uma merda aqui. Olha isso, filho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Olha a visão. Olha aí. É uma lata de Brahma. Olha que doideira, cara. Olha que parada. Olha isso. É uma lata de Brahma, mas é uma lata de tinta, cara. Brahma Luxe Cola. Olha só. Os caras mandaram um engradado... Pô, sem sacanagem. Alô, Brahma. Os caras mandaram um engradado de lata de tinta pra mim, pô. Caralho. Ô, Brahma. Brincadeira comigo? Eu vou dar uma pintada, hein? Eu vou dar uma pintada, hein? Caralho. E bom, cara, tipo assim, o Certezas fez um vídeo junto com a Brahma lá, mas não ficou pronto ainda não. Essa Brahma não tem... Deixa eu ver. Deixa eu ver esse vídeo promocional aqui. Não é esse não, né? Não é esse aqui não, né? Essa Brahma não tem aquela cremosidade que você ama, mas tem muita Brahma-osidade. Chegaram as tintas da Brahma-osidade. Uma parceria Brahma e Luxe Collor pra geral estar no clima da Copa. Nas cores amarelinho do Brasil, verde do Hexa, azul 58, branco cremosidade e vermelho Brahma. Junte sua galera e pinte sua rua pra concorrer a fêmeos na promoção Ruas da Torcida. Nossa bramosidade vai tomar a Copa. Beba com moderação. Caralho, tem um bagulho aqui oficial, olha lá. Amarelinho do Brasil. Essa aqui, olha lá. Azul 58. Bom, aqui com todo respeito, né? Sei que vocês gostam do caos, mas eu não irei abrir uma lata de tinta aqui, tá ligado? Eu não irei. Agora, o que eu vou falar é o seguinte. Dá uma pintada na sua rua, né? E, pô, concorre, mano. Cara, já imaginou tua rua, pô, com um telãozão, dando o jogo do Brasa, vendo a minha live, pô, no meio da rua, foda-se. Sabe qual é? E tem que botar a galera pra votar. Mas, pô, pra ganhar a votação, pra votar, com todo respeito, tua rua tem que ser pica. Tua rua tem que ser a braba. Eu odeio todos os meus vizinhos. Caralho, pô, concorre, isso é um desafio grande, né? Mas aí, de repente, cara, isso pode ser um bom caminho pra você fazer as pazes, né? Fala, camarada, deixa eu te falar uma parada. Ó, tá rolando uma promoção pica da Brahma, tá ligado? E é pra pintar a rua. Porra, se a gente pintar, a gente vai ganhar uma TV foda aqui pra gente ver a Copa do Mundo, tá ligado? Porra, tem jeito. Não odeio meus vizinhos, não. Hoje, inclusive, o Theo entrou na casa do vizinho. Bizarra, né? Hoje o Theo entrou pela cozinha dentro do maluco. Olha isso, pela cozinha. Olha isso, pô. Tava tendo uma obra aqui em cima, o Theo desceu, ficou lá embaixo. Minha mãe abriu a porta. Quando minha mãe abriu a porta, o Theo saiu correndo pelo corredor. O vizinho tava saindo de casa e ele entrou na casa do vizinho. Foda-se. Mas nem pra nada. Entrou e foda-se. É mole, não? Não, meu. Pô, tá maluco. E, ó, vai até o dia 8 de novembro a campanha Ruas da Torcida. Então, pô, faz a boa aí, mano. Sem sacanagem. Vale pintar condomínio? Tem que ver no regulamento, mano.